Aquela ali, ex-professora de francês que equilibra a armação invisível dos óculos sobre o nariz, não está esperando por um dia de sol, manhã em Bruxelas, enquanto lê SM, enquanto lê NQ, com uma bala sob a língua enquanto lê SP, enquanto nós passamos despercebidamente 2 mil metros acima assistindo pela terceira vez o Cavaleiro das Trevas, sem saber que em Bombaim, um táxi já nos esperava antes mesmo do Alfred desistir de entregar a carta em torno da qual um grupo de dubladores coreanos passou meses especulando em um fórum de discussão sobre Christopher Nolan, de 22 de janeiro a 4 de abril de 2009, que não só é a data em que o encarregado do Museu de Livros Ilustrados da província de Yamanashi descobriu uma aquarela perdida de Sancho Perri, mas também foi o último dia em que o seu vizinho aeromodelista foi visto vivo, se é que essa história existe o mesmo conforme você me contou certa vez na muleta da urca depois de perdermos a hora e sermos barrados no segundo ato da montagem universitária de Calabar, protagonizado pelo futuro viúvo daquela documentarista porto-riquenha ainda pouco conhecida na América, mas que certamente encantou o gourmet e o cartógrafo, que desconhecidos um do outro ocuparam esses assentos antes de nós, e antes deles dois noviços, e muito antes deles um casal de representantes da indústria farmacêutica, cada qual imaginando um final diferente para o mesmo livro comprado a poucas horas no segundo page international, sem saber que era precisamente aquele risco negro no meio do deserto, o cenário mais frequente dos pesadelos da interna número 0113, aficionada por PJ, colecionadora de traduções do Alcorão, cabelos navegáveis, boa na cozinha ainda que não possa mais pegar em facas desde o incidente com um carteiro, de quem é ladel por isso mesmo costumava gostar, e olha que você nunca gostou do seu carteiro, tanto quanto você nunca gostou do aeromodelista, e no entanto você também nunca acreditou que foi por coincidência que a última testemunha encontrá-lo antes do desaparecimento tenha sido seu locatário, um tipo realmente enviesado de homem, que por vezes me lembro de Niro depois de dirigir longas distâncias sem dormir, a luz deixando vincos imperceptíveis na amnésia no banco vazio do carona, nada parecido com aquele que nos receberia em Bombaim, não fossem as adversas condições atmosféricas, aqui de cima visíveis a olho nu, mas alguns meridianos mais longe estão somente a derrubar folhas secas nos ombros de um ou outro passante, a começar pela própria varredora, pelo funcionário de finanças, pelo velho T.R.A. que o acompanhava, pela quarta filha do locatário vindo de mãos dadas com uma lagosta de plástico amarelo de um lado, e do outro com o pai, o suposto luthier, supostamente especialista em flugelhor, eles deveriam ter desconfiado daqueles lábios andinos, eles deveriam ter chamado a polícia local, ainda que fosse o 4 de abril e o céu devesse estar igual ao que Carlos encontrou quando chegou pela primeira vez em Lima, o único dia de chuva em 28 anos.